Oi gente, tudo bom? Vamos buscar esterco comigo, tá? Pela primeira vez? Se inscreva, por favor. Estrelanhado, deixa o like, tá? Por favor, gente, pra ajudar aqui no canal, viu? Tô saindo aqui da casa do meu irmão. Na verdade, eu arrumei um outro lugar agora pra comprar esterco. É lá naquela mesma fazenda, só que é de uma outra pessoa. É de um cara do Marquiori, que leva a serragem lá e aí ele faz a dúvida orgânica lá. Então, eu vou comprar dele. É 200 reais cada mil quilos. Eu acho que sai mais barato do que lá. E é mais perto, né, gente? Primeira vez que eu vou, era pro mozinho ir depois do serviço. Só que não dá, porque depois do serviço é o horário que ele está tirando o leite da vaca. Então, é esse horário aqui que tem que ir. Aí, eu já fui levar, eu comprei umas bombas de pôr lavagem, de pôr duas horas. 13h56. Então, eu comprei umas bombas e como não dá pra pôr aqui, né, porque vai ficar carregado, eu trouxe aqui no meu irmão, sabe? Vou tentar mudar um pouco esse retrovisor pra cá, que ele tá muito fora de centro, né? Piorou, não piorou? Então, vamos lá. Eu vou, não vou falar muito aqui. Não, gente. Pra me mostrar a fazenda lá pra vocês, tá? Mostrar o caminhão, o trator carregando. Ah, eu não posso esquecer que eu tenho que passar no João Verdura. Puser a verdura pra pesar a picape vazia, pra depois pesar ela cheia. Pra ver quanto que vai dar. Gente, o moço deixou tudo isso por minha conta. Ele nem mora aqui em Pedreira, viu? E aí, eu falei pra ele que eu vou dar umas duas, três viagens e depois eu acerto com ele. Não tem problema também, ele não é daqui. Não é daqui, mas é daqui do Marquiora, é perto aqui, né, gente? Mas, só pra vocês verem como é que é as coisas, né? Bem que o filho do Pentchan falou, olha, lá com esse cara aí não tem como não fazer negócio, ele é bom demais. Então, vamos que vamos, né, meu povo? Vamos que vamos. Gente, vocês já estão aí conhecendo Pedreira, né? Fala a verdade. De tanto que eu passo por essas estradas aqui com vocês. Essa é a estrada que eu tô sempre passando, gente. Pra ir lá pro Triunfo, pra ir pra Amparo, é por aqui que eu vou. É aqui que eu passei esses dias. Que tem o radar ali de 40 por hora, ali na frente precisa por um. Sabe o que eu queria aproveitar também e perguntar pra vocês, gente? Gente, mais uma vez eu quero pedir pra todos vocês que gostam de mim, da minha família, que estão aí torcendo pelo crescimento do canal, torcendo por mim pra que tudo dê certo. Gente, por favor, coloca os vídeos pra rodar, coloca as playlist pra rodar. Não esqueça o like, compartilha se vocês puderem. Gente, essa é a ajuda que eu peço pra vocês, viu? E isso vai me ajudar muito, 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 pode ter certeza. E Deus vai retribuir cada um de vocês, pode ter certeza também, gente. E eu quero aproveitar aqui e perguntar pra vocês o seguinte. Vocês estão bem, gente? Porque tem umas estrelinhas que ficou doente, falou pra mim. Umas tava até com CA, tava fazendo químio, outro tava fazendo tratamento. Outros tava ainda, pra tirar ainda, né, o tumor. E eu sempre falo, me dê notícia, mas não tive notícia. Então, gente, eu gostaria muito se vocês vissem esse vídeo, contasse pra mim como que vocês estão, tá? Por favor, viu, gente? Que às vezes eu posso até não lembrar o nome, mas eu lembro as coisas que vocês falam, sabe? E é importante pra mim estar sabendo. Eu quero saber se vocês estão melhor, sabe? É assim, meu povo. Que beleza! Esse montão de roda. Aqui que tem que pôr fadol, ó. Nesse horário aqui, tudo bem. Mais de tarde. Jesus! Olha que barraca bonita aí, ó, gente. Trem do norte, chama. Tem de tudo aí. Tá vendendo ponto. Olha que ponto, hein? Que ponto. Tá vendendo. Vende verdura, vende um monte de coisa. Mas tá vendendo. Olha, gente. Aqui é o início da fazenda. Eu morava quatro, cinco ruas pra baixo daqui, viu, gente? Eu vou mostrar só pra quem gosta de ver mato. Só que eu sei que balança, né? Mas fazer o quê, né, gente? Estado de terra assim mesmo. Ei, gente. Conheço esse povo aqui. Não é de hoje, não. Vou ter que pedir informação. Aonde é que eu tenho que ir. Aqui tem uns cachorros bravos. É sempre prédio pra mim tomar cuidado. Deixa eu dar um pausa aqui. Olha, gente. Eu tenho que descer aqui. E não sei aonde. Ele deu um sinal ali que é pra mim ir virando, virando, virando. Gente, vocês podem ficar até no fim, que eu acho que eu vou encerrar esse vídeo com o mozinho lá em casa, descarregando o esterco, tá? Vamos ver se o esterco é bom também, né? Era pra mim pesar a caminhonetinha vazia, pra depois pesar cheia. Eu esqueci. Mas eu deixo pra outra vez. Eita, pega. Tem lambrequeira aqui. Aonde será que é pra mim ir? Ai, será que eu não vou tolar? Tolei, não. Que riqueza, meu Deus! Tá moiado, Penteão. Mais ou menos. Porque se tiver moiado vai pesar bastante, né? Não sei o que pega lá em cima. É? Então, mas é porque... É, que ele falou que ele ia pedir pro motorista pôr uma concha, mas se tiver muito moiado vai pesar muito, né? Não vai compensar. Não, esperar. Não, Penteão, eu tô precisando. Tô sem verdura, preciso fazer canteiro. Viu? Quer pegar o motorista pôr ali. Um instantinho você enche, né? Isso é certo. Mas não tem nem a pá nem enxada. Eu não trouxe nada. Isso aí, ó. Porque quando o meu marido vem já pra pegar do seu ali de cima, nós já vem preparado, né? Mas agora, hoje nós não viemos preparado. Não é que eu peço pra ele pra ver se ele joga uma concha aí, mas se tiver pesado, vai que eu vou dar. Não, então. Daí não pode. Quebra mesmo. Eita, pega, gente. Eu pensei que tava gravando pra mostrar pra vocês o monte de esterco e eu falando sozinha aqui, viu? Oh, lasqueira. Vamos fazer uma manobra aqui. Eu quero que vocês vejam ali. Olha aí. Olha o monte de esterco aí, ó. Tá vendo, gente? Só que o que que acontece? Esse lado ainda tá um pouquinho mais seco. Eu tentei, a gente arrumou uma pá pra mim e eu tentei pegar a capa, misericórdia. Duas pasadas só que eu dei, mas só que ela do lado de lá tá seco, mas é só por cima, não tá seco. Então, aí ele falou pra mim, ó, uma concha só também não vai ter problema. Se você quiser, eu peço pro maquinista jogar aí pra você. Só que é perigoso até quebrar seu carro. Aí eu falei, não, deixa quieto. Por quê? Além de ter o perigo de quebrar o carro, né, gente? Porque aquele que eu busco lá em Olambra, ele vem seco. Então, é um... É, dá 600 quilos, 500 quilos. Essa picafa é pra 700 quilos. Agora, do jeito que tá moiado ali, vai dar uma concha daquela ali, vai dar 1.200 quilos. Então, aí, não adianta. Aí, eu... O Peintian falou, vai lá, busque seu marido, vem pegar do meu ali em cima, tem bastante. Então, gente, agora já é... Já é 20 pras 4. O horário do mozinho sair é as 4. Até eu chegar lá, porque eu ainda tenho que passar no gato. Eu vou lá no mozinho. Aliás, eu tenho que ir mesmo, né, pra buscar ele. Eu vou lá e vou falar, você quer ir lá no Peintian? Ele mandou ir. Porque é assim, gente, não é só nós que pegamos esterco aqui, não. Então, às vezes, se deixar pra sábado, o que vai acontecer? Pode acontecer de vir e não ter. E também, se deixar pra sábado, pode acontecer de chover e lavar tudo o esterco. Então, o mozinho deveria, tô vendo... Mas, ele... Bom, a pá pede emprestado aqui, né? Eu acho também que lá no serviço ele tem. Peintian arrumou um dele aí pra mim, mas não virou nada, não. E eu vim de botina, tudo, mas... Não deu, não. Gente, que sol. O que que é isso? O que que é isso, meu povo do céu? Bom dia, gente, estelaiada, tudo bom? Então, gente, é... Acabou que ontem eu ia mostrar eu chegando aqui, mas, como vocês viram, eu não consegui pegar esterco, né? Aí, o Peintian falou pra gente lá depois do serviço do mozinho, mas o mozinho tava cansado demais, e até eu... Mas, eu ainda iria, mas só que quem ia pegar no pesado lá era ele, né? Então, ele não quis ir. Aí, viemos embora. E eu cheguei tão cansada, gente, tão cansada, que eu vou falar a verdade. Ainda bem que tinha janta aí, que dava pro mozinho, sabe? Porque eu tomei banho, deitei e levantei hoje. Fiquei levantando, né? Que vocês sabem que eu não durmo direito, mas levantar mesmo foi hoje. E eu acho que já é mais de oito horas, pra falar a verdade. Então, levantei, molhei as plantaiadas aqui, ó. Eu ia até fazer um bolinho, gente, porque eu tô com uma fome, fome de comer... Eu tô com vontade de comer bolo, igual o bolo da minha mãe. Daí, eu até ia fazer um aí, mas não vou não, gente, porque vai atrasar muito as coisas que eu tenho que fazer lá na horta. Então, eu só vim terminar mesmo esse vídeo aqui, tá? É um vídeo também sem edição, só tenho que juntar, porque ontem eu ia finalizar ele lá no serviço do mozinho. Mas acabou a bateria. Então, eu tô terminando agora, tá bom? Então, um vídeo sem edição, vocês vão ver tudo aí, mesmo do jeito que foi. E... E aí, só amanhã, sábado, pro mozinho lá pegar esterco. Então, vai atrasar a plantação aqui. E o que aconteceu foi que eu me enchi de carrapato. Gente do céu, aqui, assim, no meu braço, ó. Não dá pra mostrar que eu tô com frio. Eu pensei que era uma feridinha, uma coceirinha, eu fui ver a carrapato. E depois que eu fui olhar, eu tinha vários a hora que eu fui tomar banho. Achei até engraçado. Eu falei, que coisa, aqui eu nunca peguei carrapato. Mas lá, né, gente, é muita vaca, muito cachorro, muito tudo, enfim, peguei o carrapato. Mas já tirei o carrapato também, né? Tá tudo certo. Bom, gente, então é isso. Vou terminando por aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Pra minhas queridas, que tão aí rodando as minhas playlists, eu agradeço. Muito obrigado. Vou fazer um videozinho bem curtinho, explicando como que entra nas playlists. Porque tem uma querida que perguntou. Mas não agora, depois, tá? Eu vou emendar esses vídeos, vou soltar e vou pra horta. Eu espero que não demore muito, né? Porque eu preciso ir pra horta. Já, sol já vai começar a esquentar. Gente, eu agradeço de coração mesmo. E eu tenho certeza que se todas as pessoas, e eu acredito que sim, que tão falando que tá rodando as playlists aí, eu tenho certeza que minha receita vai aumentar e vai me ajudar muito. Principalmente nesse momento que eu tô precisando ajudar, além de outras pessoas, mas ainda eu tô precisando ajudar minha filha, tá? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez todos vocês, desejando muita paz. Um dia maravilhoso a todos, viu? E minha gratidão eterna a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tô com muita vontade de fazer uma live, viu, gente? Tchau!